Agora a gente vai para Portugal, saímos do Brasil e vamos direto para Portugal. Os portugueses que acordaram nessa madrugada, hoje por volta de 5 horas da manhã, sentindo um tremor. É isso mesmo. Portugueses se assustaram com esse abalo sísmico de 5,3 na escala Richter. Isso foi às 5 horas e 11 minutos desta manhã, desta madrugada. Esse terremoto, esse abalo, foi sentido principalmente perto da cidade de Sines e a uma profundidade de 10,7 quilômetros. O site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, disse que às 5 e 11 foi registrado pela rede sísmica do continente esse sismo de magnitude de 5,3 na escala Richter a cerca de 60 quilômetros a oeste de sisme. A região de Lisboa, ali foi a região que sentiu menos. Lisboa e Setúbal acabaram sentindo menos, então, esse abalo. Após o incidente, a empresa portuguesa informou que o presidente Marcelo Rebelo vai se reunir às 10 horas da manhã em Belém com o primeiro ministro em exercício para tratar desse abalo sísmico. O presidente que já falou com a imprensa e que disse que tudo vai ser noticiado, nada vai ser sonegado. Informação, inclusive, é que portugueses podem ficar bastante tranquilos nesse momento, serenos e com tranquilidade, levando a vida aí com a normalidade que deve ser vivida. A Proteção Civil informou que recebeu um alto número de chamadas telefônicas no momento aí do abalo sísmico e que, sobretudo, de pessoas que queriam saber o que estava acontecendo e o que deveriam fazer. Inclusive, até o momento, não há registro de vítimas em Portugal, nem aí na região de Sines, que foi a mais afetada, que sentiu mais esse abalo sísmico de 5,3 pontos na escala Richter. Qualquer novidade sobre isso, claro, a gente conta para vocês no próximo boletim e também lá no portal metrópolis.com. Obrigado. Obrigado.